Olá, muito boa noite. Você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE. Eu gosto muito de fazer esse programa porque eu estou sempre atendendo a nossa população, a população de todo o Rio Grande do Sul que tem dúvidas a respeito dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Então, de segunda a sexta-feira, sempre no horário, nesse horário, nós entramos no ar e tratamos com vocês de responder as perguntas que vocês fazem para o programa. Graças à equipe da TVE e seu corpo diretivo também, nós estamos aqui, eu aqui no meu escritório e o meu convidado lá no escritório dele também. Quer dizer, todos nós fazendo esse programa via internet que está sendo colocado no ar para a alegria de todos nós. Vocês podem mandar as perguntas através dos seguintes endereços que nós vamos colocar aí na tela. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail. É uma barbada, né? Vocês mandem a pergunta através do e-mail. Podem perguntar através do WhatsApp também. Perguntem que nós responderemos. E podem agora também perguntar através do telefone. Vocês podem colocar o telefone assim nessa posição e depois vocês fazem a pergunta de vocês, gravam e mandam um vídeo aqui para a TVE. É muito fácil, né? Vocês perguntam, nós estamos aqui através dos nossos advogados e procuradores e promotores para responder as perguntas de vocês. Hoje, se você, esse programa também é transmitido ao vivo pela TVE. TVE ao vivo é a página que vocês devem entrar para procurar o consumidor em pauta e vocês vão assisti-lo diretamente. Se esperarem mais um ou dois dias, assistem também no YouTube. E se vocês, esses endereços estão todos aí na tela. Se você ficou com alguma dúvida a respeito da resposta que foi dada aqui, pergunte novamente ou então assista o programa amanhã às sete e meia da manhã. Hoje nós vamos tratar de direito comercial e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, mas muito importante mesmo, que é o Imposto de Renda à Pessoa Física 2021. Esse Imposto de Renda, todos nós temos que fazer, né? O convidado vai explicar em seguidinha para vocês, mas é muito importante que vocês prestem muita atenção nisso. O convidado de hoje é o Evanira Guiardo Santos, que é sócio fundador do Fortus Group. É mestre em economia, contador e empresário contábil, especialista em auditoria e perícia, especialista em controladoria e especialista em tributos estaduais. Boa noite, Evanira. Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite Machado, boa noite a todos os nossos telespectadores. Tudo bem, graças a Deus, apesar de toda a dificuldade que estamos enfrentando. Feliz de estarmos aqui mais uma vez, contribuindo aí com a nossa comunidade, trazendo esclarecimentos. Evanira, eu gostaria, antes de começar as perguntas, que são muitas aqui, gostaria que você falasse sobre a defasagem da tabela do imposto de renda e explique o que é isso, o que isso significa na prática. Bem, na prática significa em torno de 10 milhões de trabalhadores brasileiros que têm que declarar imposto de renda e muitos têm que fazer o pagamento, então, do imposto de renda devido a uma defasagem de mais de 110% da tabela do imposto de renda frente à inflação desse período aí, de longa data, mais de 10 anos que a gente vem com inflações acumuladas, sem o reajuste da tabela de imposto de renda. Hoje, quem ganha pouco mais de um salário mínimo, que o valor é R$ 1.903,00, já está obrigado a declarar no imposto de renda. Então, isto, se houvesse a atualização desta defasagem que passa de 111%, nós teríamos apenas quem ganhasse acima de R$ 4.022,00 como obrigatório a fazer a entrega do imposto de renda e pagar o imposto de renda. Então, a gente está falando aí em torno de 10 milhões de pessoas, 10 milhões de brasileiros sendo obrigados muitos a pagar imposto, a pelo menos fazer a entrega da declaração, que estaria dispensado se o governo fizesse a sua parte atualizando a tabela de acordo com a inflação desse período. Então, realmente, é algo injusto, faz com que mais pessoas tenham que fazer a entrega da declaração, algumas dessas têm mais dificuldade de entregar, algumas terminam caindo em malha fiscal, tendo problemas com o seu CPF, sem falar que isso tira o poder de compra das pessoas, imagina, seria R$ 4.000,00, a pessoa estaria isenta do imposto de renda. E hoje, uma parte do seu salário vai para o leão. Então, nós teríamos, certamente, mais poder de compra, mais competição no mercado, mais uma possibilidade de aumento aí do consumo. Todo mundo ganharia, mas, infelizmente, o nosso governo não está fazendo a parte dele, cumprindo com esta obrigação de atualizar a tabela do imposto de renda. Lamentável. Quanto você disse, mas eu prestei atenção, mas não anotei aqui. Quantos anos o governo não reajusta as tabelas do imposto de renda? Houve um reajuste, sim, há mais de uma década. Houve um pequeno reajuste há uns quatro anos atrás, eu não me recordo exatamente, mas não cobriu todo este período. Foi uma pequena atualização, mas não o reajuste conforme a inflação desde lá do início do plano real. Nós temos esta defasagem de 111,29% de atualização na nossa tabela. Bom, eu não gosto de fazer comentário nenhum sobre essas perguntas que eu faço aqui, né, porque são as perguntas que vocês nos mandam, mas isso é uma barbaridade, né, realmente é uma barbaridade que estão fazendo com o trabalhador brasileiro. A próxima pergunta, ou a primeira pergunta do programa, Evaneiro, é da dona Patrícia Dutra, que é aposentada e que mora aqui em Porto Alegre. Ela quer saber se os aposentados possuem algum tipo de isenção. Muito bem, dona Patrícia. Sim, o aposentado e pensionista, não é? Ele tem uma parcela isenta do seu aposentadoria ou pensão, que é o valor de 1.903,98 mensais, que multiplicado por 13, porque aí se inclui o décimo terceiro, chega ao valor de 24.751,74. O valor acima deste teto, ele deve ser levado como um rendimento tributado e acontece muitas vezes de o aposentado ou pensionista ter duas fontes, duas aposentadorias e que isoladamente há uma isenção, porque isoladamente pode não atingir o teto para pagar imposto. Mas agora, ao fazer a declaração de ajuste, todo este valor ele é somado e uma dessas aposentadorias será levada como tributável, o valor que ultrapassar o 24.751. Tem que ter cuidado porque, a partir, tem outros rendimentos que geram muita dúvida, que é rendimento de aluguel. Eu sou aposentado e não preciso pagar imposto de renda sobre aluguel, não. O que é isento é a aposentadoria, no caso rendimentos de pensão também, não é? Ou a reforma, mas rendimentos de aluguel ou outros rendimentos recebidos de pessoas físicas são tributáveis. Então, o aposentado tem que ter bastante cuidado. Havia até o programa do ano anterior, uma necessidade de fazer essa conta, ver a soma, o que passou esse 24.751, e levar lá como rendimento tributável. O contribuinte devia ir lá e preencher em dois lugares. A partir deste ano, uma facilidade da Receita Federal é, pode incluir tudo lá nos isentos, e o próprio programa vai transferir como rendimento tributável a diferença, então, que ultrapassar esse limite. Foi uma facilidade trazida no programa deste ano. A pergunta agora é da dona Janaína Barbosa, que mora na cidade de Viamão. Ela diz o seguinte, recebi auxílio emergencial no ano passado, e gostaria de saber se devo declarar. Eu trabalho e recebo um salário mínimo mensal. Deve declarar, Evânia? No caso da dona Janaína, que recebeu um salário mínimo mensal e recebeu o auxílio, ela estará dispensada de fazer a entrega da declaração. Este ano, realmente, tem muitos contribuintes, muitas pessoas que receberam o auxílio emergencial, não é? Essa é aquela pessoa que não tinha renda, não é? Recebeu este auxílio. E quem recebeu, somados o auxílio, mais outros rendimentos, mais de 22.847,76, deverá fazer a entrega da declaração. Não significa que a pessoa vá pagar o imposto de renda, mas ela está obrigada a fazer a entrega da declaração. Se não fizer, ela poderá ter problemas com o seu CPF, o CPF poderá ser, inclusive, ter problema e ficar suspenso. Então, tem que fazer a entrega quem recebeu rendimentos tributáveis, mais o auxílio emergencial, o valor superior a 22.847,76. E tem mais uma questão ainda, que recebeu rendimento tributável, tirando o auxílio, superior a este valor, 22.847,76, além de ter que declarar, a pessoa terá que devolver o valor do auxílio recebido. Então, a pessoa que outros rendimentos recebeu mais que 22.847,76, e mais o auxílio, ao fazer a entrega da declaração, o próprio sistema, no momento do envio da declaração, ele vai gerar um DARF, um documento de arrecadação, com o valor do auxílio que deve ser pago até o dia 30 de abril. Então, tem que ter bastante cuidado. Outro cuidado aqui que eu recomendo é cuidar, porque, às vezes, o casal, o esposo, a esposa, um dos cônjuges faz a inclusão do outro como dependente. Se este dependente recebeu o auxílio emergencial, vai somar o seu rendimento. E, dependendo da situação, vai ter que devolver via DARF, que o próprio sistema vai permitir, não é? Vai gerar, junto com o recibo de entrega da declaração. Neste caso, tem que analisar que, às vezes, vale a pena não usar, não informar essa pessoa como sua dependente, mas somente vai saber depois que fizer a entrega. Aí, vai ter que retificar a sua declaração, excluindo este dependente, e aí não vai ter que devolver esse auxílio. Mas se a pessoa realmente não for sua dependente, tudo de acordo com a lei. A próxima pergunta, eu estou dizendo para vocês que esse programa é extremamente importante, exatamente por isso. Nós estamos exatamente na época de fazer o imposto de renda, e estamos fazendo, vamos fazê-lo, e ter todos esses cuidados aí que o Ivan está falando. O senhor Alexandre Torres é vendedor e mora aqui em Porto Alegre. O valor pode ser dividido em quantas cotas para pagamento? Pergunta ao senhor Alexandre. Alexandre, o valor mínimo da cota é R$ 50,00. Pode ser dividido em até oito cotas, a primeira, naturalmente, no dia 30 de abril de 2021, e as demais, vencíveis nos últimos dias úteis de cada mês. Pode ser informado também o débito em conta, inclusive da primeira cota, se o contribuinte fizer a entrega da declaração até o dia 10 de abril de 2021, ele poderá, inclusive, a primeira cota, que vem no dia 30 de abril, já ser débito em conta. Se fizer a entrega da declaração após essa data, então a primeira deve ser paga no banco, aplicativo, enfim, e as demais podem ser informadas via débito em conta, ou mesmo gerado todos os meses no próprio programa do BIRPF, a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2021, que o próprio sistema gera esta cota atualizada. Então, o contribuinte não precisa recorrer a outros sistemas para atualizar o valor da cota que vence no final de cada mês. Importante detalhe, se fizer o débito em conta, tem que se certificar de que tenha saldo na data. Ocorre muitas vezes que a pessoa conta com o seu cheque especial e, dependendo do banco, não há débito da cota se não tiver saldo positivo. Então, tem que ter bastante cuidado. Às vezes, a pessoa está bem tranquila quando vê uma cobrança da receita. Ah, mas eu autorezei débito. Sim, mas lá no determinado mês não tinha saldo. Outra questão é o valor do imposto. Se, porventura, for menor que R$10, não há que se fazer nada, nem pagar e nem acumular para o ano que vem. Menos de R$10 não tem que fazer pagamentos. Evaneira Guedes Santos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo da gente tomar um golinho d'água. Então, a gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta e o assunto hoje é direito comercial. E eu estou falando aqui com a Evaneira Guedes Santos, que é sócio-fundador do Fortus Group e que está respondendo, está falando sobre imposto de renda. E ninguém melhor que ele para falar sobre imposto de renda, porque realmente vocês já notaram, vocês têm notado nos últimos programas que o Evaneira realmente é uma pessoa que sabe absolutamente tudo sobre imposto de renda. Está bem? Então, está. Eu até nem vou fazer os meus outros comerciais, porque eu já vou seguir aqui nas perguntas. A dona Ana Duarte, ela é aposentada também, Evaneira. Ela mora aqui em Porto Alegre. Quando iniciam as restituições e qual a ordem de prioridade? É a pergunta da dona Ana. Certo. Obrigado pelo elogio e por saber tudo. Não, não sei tudo, mas a gente se esforça e estuda bastante. Senhora Ana, em relação às cotas de restituição, os lotes que nós chamamos, se inicia no dia 31 de maio de 2021, a primeira restituição. São cinco lotes de restituição. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, espera-se que todas as pessoas que fizeram a entrega da declaração e não caírem em malha fiscal, não tenham uma pendência, já tenham recebido as suas restituições. Então, serão todas essas cinco cotas. A ordem de restituição começa, então, pelas pessoas com mais de 60 anos. A senhora aposentada, se tiver mais de 60 anos, vai estar dentro dos lotes prioritários de restituição. Então, pessoas portadoras de moléstia grave também. Aí cabe uma dica importante, que o contribuinte, ao preparar a sua declaração na parte da identificação, não esqueça de marcar que uma das pessoas constantes na declaração, que pode ser o titular ou seus dependentes, é portador de doença ou moléstia grave. Isso fará com que tenha prioridade na hora de restituição. E também as pessoas vinculadas ao magistério. Então, essa é a ordem de restituição. Pessoas com mais de 60 anos, moléstia grave, vinculadas ao magistério, e depois tem uma ordem de entrega, e entrega correta. Não adianta entregar e depois retificar. A cada retificação vai para o final da fila. Retificar não gera nenhuma multa, mas coloca o contribuinte no final da fila da restituição. A pergunta agora é da dona Sibere Lintz, que mora na cidade de Gravataí, Evaneira. Ela faz três perguntas aqui numa só, três ou quatro. O portador de doenças graves está isento do imposto de renda? Qual o procedimento para requerer a isenção? Só aposentados e pensionistas? Poderia nos citar alguns exemplos de doenças? Tudo isso ela faz numa pergunta só, Evaneira. Vamos lá. Procurarei ser o mais sucinto possível. Então, as pessoas portadoras de doença ou moléstia grave, sim, tem a Lei 7.703 de 88, que através de laudo emitido, laudos médicos e laudos também atestados por órgão público, tem que ser aí pelo SUS, não é? Que a gente recomenda. Inclusive, recomendamos procurar o 135 para agilizar esses procedimentos. Hoje, se consegue de uma forma muito mais ágil este atendimento. Então, a pessoa não precisa hoje se dirigir até a Previdência através do meu INSS também. É possível fazer este pedido. As pessoas, então, portadoras de doença ou moléstia grave, elas não precisam estar aposentadas, porque algumas vezes não estará. Mas elas, sim, aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas complementações estão isentas do imposto de renda. Mas somente após apresentar junto ao INSS esses laudos e esta comprovação. Depois apresenta para a fonte pagadora. A forma de obtenção, então, desta isenção é através do meu INSS, que pode solicitar esse benefício, que é um sistema que é gratuito, não é? Então, o contribuinte vai procurar o aplicativo, por exemplo, baixar no seu celular o meu INSS e fazer o seu cadastramento e ir lá fazer todo o encaminhamento do que precisa. solicitar, então, o pedido para a perícia médica junto ao INSS e pode procurar lá no telefone 135, que é o pré-vifone, as orientações. Exemplos de doenças, dona Sibeli. Moléstia profissional, uma doença profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, e aí cegueira, tem diversos níveis de cegueira. Às vezes, a pessoa consegue enxergar, mas com um nível de cegueira alto. Neste caso, também a pessoa consegue a isenção por moléstia grave, entre outras doenças. E o importante é procurar o 135, o pré-vifone, que vai ter todas essas orientações. Evanir, tem a pergunta aqui do senhor Arturo Dornelis, que mora aqui na cidade de Porto Alegre. Como declarar o recebimento de um aluguel de imóvel? Evanir já deu um toque nisso aí. É no campo de pessoas físicas? Depende, Arturo. Depende. Se você estiver alugando diretamente, então, é proprietário de um imóvel, não está usando serviço de nenhuma administradora, e vai alugar para uma pessoa física. Aí sim, é lá no campo de rendimentos recebidos de pessoa física, e deve ter lá o seu carnê leão mensal, e se tiver imposto, fazer o recolhimento todos os meses do ano. E agora, fazer a informação lá como rendimento de pessoa física. Se porventura fizer a alocação direta para uma pessoa jurídica, quem fará esta informação para o governo, será a pessoa jurídica e fará a retenção. E agora, esta pessoa jurídica deverá lhe dar um informe, de rendimentos recebidos, e aí informar como rendimento recebido lá de pessoa jurídica. Se porventura fizer uma alocação através de uma administradora, tem algumas vantagens, porque você pode deduzir essa taxa de administração desses valores a recolher mensalmente, e da mesma forma, receberá um informe da imobiliária com todos os valores recebidos de pessoa física e de pessoa jurídica. A diferença é que receberá da imobiliária ou da administradora de imóveis este informe. Se fizer diretamente com uma pessoa jurídica, a jurídica lhe enviará o informe. E se fizer a alocação para uma pessoa física, você mesmo terá que fazer recolhimento do DARF mensalmente. Tomara que eu acerte aqui o... Ah, não. Por enquanto, não. A dona Caroline Machado, ela mora na cidade de Eldorado do Sul. Em que circunstância a abertura de um MEI pode representar uma alternativa para a redução tributária? Está aí o MEI, não é? Uma figura que, nesse momento, de dificuldades financeiras, muitas pessoas que perderam seus empregos estão se formalizando como MEI para conseguir prestar o seu serviço. Então, o MEI é uma alternativa, sim, Caroline. É uma alternativa porque o MEI prestador de serviço, o MEI que tem como atividade de serviços, ele terá 32% do valor do seu rendimento lá do MEI como um rendimento isento. Então, acima deste valor, ele leva como um rendimento tributável. Já se for um MEI do comércio, 8% do que ele receber no comércio será isento. O que ultrapassar da sua retirada será um rendimento tributável. uma questão que eu aconselho o MEI é ter a contabilidade. Contabilidade, sim, porque, apesar de ter uma pouca movimentação, normalmente o MEI tem, e estar dispensado da contabilidade, ele somente levará como rendimento tributável o valor do prolabore, lá no salário mínimo. E todo o valor apurado como lucro contábil em uma contabilidade regular será um rendimento isento. Então, além de favorecer a contratação, porque hoje as empresas também estão procurando alternativas mais econômicas, alternativas viáveis para manter os seus negócios, e muitos estão procurando contratação de MEI. Então, o MEI favorece a sua contratação e favorece também uma economia tributária, aí, se tiver contabilidade ou até mesmo com essas isenções que eu falei. Agora sim, eu vou ver, se eu tomar que eu acerto o sobrenome aqui. A pergunta agora é do senhor Kleber Jarzevski de Canoas. Existem hipóteses legais para fugir do ganho de capital com a venda de um imóvel ou pelo menos reduzir a tributação? Muito bem, Kleber Jarzevski. Muito bem, Kleber, sim. o ganho de capital... Nós temos dois minutos só para responder a sua pergunta. Serei breve. Então, sim, o ganho de capital, o aconselhamento que eu dou em primeiro lugar é sempre que fizer a venda de um imóvel, baixe o programa chamado GK, que é o programa ganho de capital. Lá, preenchendo todos os seus dados, dados do comprador, os dados do imóvel e um questionário muitas vezes indicará uma isenção. Por exemplo, se for o único imóvel da pessoa e for valor inferior a R$ 440 mil, por mais que esteja na sua declaração por um valor menor, estará isento. Imóveis adquiridos antes de 1969 também estarão isentos e a partir de 1969 até 1985 também tem um desconto de 5% ao ano. Então, baixe o programa Gcap, ganho de capital, siga aquele questionário e ali terá uma série de dicas e sugestões para fazer, então, a sua apuração do ganho de capital. Vocês viram como foi importante o programa de hoje? Nós tratamos do nosso imposto de renda. Todo mundo tem que fazer imposto de renda. Lamentavelmente, algumas pessoas vão diminuir muito seus ganhos, vão diminuir muito seus ganhos esse ano, mas tem que fazer imposto de renda. Evanira Guiardo Santos, sócio fundador do Grupo Fortus, o Fortus Group. Muito obrigado pela sua participação aqui e volte sempre. Nós estamos sempre de portas abertas aqui, principalmente para falar imposto de renda. Muito obrigado. Muito obrigado. As ordens, sempre. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estaria de volta aqui para tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá.